Bom, então o Desnecessários flopou, né? Flopou. É, aí acabou por causa disso. Aí, porra, veio o convite pra ir pra MTV. Só tinha eu e o Paulinho sem contrato, na época. O Paulinho tinha saído da... Do Pânico. Do Pânico. É. E aí tinha... O Paulinho fazia um negócio no Pânico, que era o... Como é que era? Náufrago? É, ele fazia... Ele sozinho numa praia. É, achando os bichos, nada. Não acontecia... Cara, olha isso que nonsense, velho. Ele fazia aquele chorão, repórter chorão. Isso. Não, também, mas ele fazia... Não, mas ele fazia o náufrago. Mas esse, o náufrago, velho, o náufrago era tipo cinco minutos de nada. Dele andando, nada. Nada. Andando nas pedras, lembra? Você não conseguia sair pra mijar no banheiro. Você falou, não. É. Calma aí, agora vai. Vai acontecer, não sei. Vai achar. Vai acontecer alguma coisa. Vai explodir um coqueiro aí. Não acontecia nada. Era do caralho. Então, aí ele saiu. Só sobrou eu e o Paulinho. Aí recebeu um convite pra ir pra MTV. Os dois. Nós dois. E aí, cara, puta, precisa de alguém. Mais um. Pra compor o elenco do quinta categoria. Puta, na hora. Pô, uma menina, não sei o quê. Puta, e a Tata Werneck? A Tata fazia o avacalhados no Rio de Janeiro. A Tata não deu certo no Pânico, né? Pouca gente sabe disso. Ela fez teste e não passou. Mentira. Verdade. Eu não sabia dessa parada. Verdade. Ela? Não sabia. Cara, aí olha que desperdício. Lembra disso, Bola? Lembro. No break, gravava. Não, não acredito em desperdício. Eu acho que... É, momento errado. Pra ela, às vezes, seria uma coisa ruim. E ela ter seguido o caminho dela, foi melhor. Verdade, verdade. Assim a vida é. Eu também acho, eu também acho. Não acredito que seja... Porra, não. Não dentro daquele... Não, você vai ver. Daqui a pouco vai vir uma parada foda. Não, porque daqui a pouco... Daquilo que ela apresentou... Daqui uns cinco anos, vem. Uns oito anos, quinze, você vai ver. Não, mas pode ver. Pode ver. Tem gente que apresenta coisas no... Eu tenho fé, né? Porra. É, ué. Tem gente que apresenta coisas que não funcionam naquele determinado negócio. Marrom, não fez o Supertição? Então. Porra, aquilo era uma merda, cara. Acontece. Depois fez bem no Sérgio Ingrosma. Acertou lá. E acabou também. Marrom é maravilhoso. Mas tu não tem um ciclo. Eu tô de sacanagem. Eu tô de sacanagem. Marrom é maravilhoso. Sabe o que é que não acaba? O meu amor por você. Isso é uma coisa. Os dois com o piru morre. É. O nariz do Alf. Os dois com o nariz do Alf. Que bom, né? É o mínimo, né? A gente tem esse respeito, né? É o mínimo que eu esperava. Ainda bem, pô. Pô, caramba, que é isso aí meia bomba aqui do lado? Tira esse pacote. Tchau, tchau.